Olá, sejam todos bem-vindos à TV Estadão, onde está começando mais uma edição do Interlocução, programa que faz a análise da conjuntura internacional, uma parceria do Estadão, o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Nossos temas de hoje, e se Joe Biden, democrata, ganhar a eleição americana? Quais podem ser as consequências, inclusive, para o Brasil? A gente destaca também as pressões internas e externas sobre a política ambiental do governo brasileiro. Em destaque também a guerra comercial entre China e Estados Unidos, nesse contexto de pandemia do coronavírus. E ainda a situação no Líbano, após a tragédia de uma explosão na zona portuária da capital, Beirute. São temas que a gente trata, a partir de agora, com os nossos convidados. O primeiro que eu apresento é o nosso parceiro de sempre, de todos os programas, embaixador Rubens Barbosa, que é diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Obrigado pela presença. E hoje também como nossa convidada, a jornalista Cláudia Trevisan, ex-correspondente do Estadão, nos Estados Unidos e na China. Obrigado, Cláudia, também pela presença. Obrigada pelo convite. Bom, a gente começa, então, destacando essa eleição americana, que no meio da pandemia teve uma mudança, né, embaixador, com as pesquisas indicando Joe Biden bem à frente de Donald Trump, que concorre à eleição. O que dá para esperar agora, caso se confirme essa vitória cada vez mais visível do Joe Biden? Olha, a tendência nas pesquisas eleitorais americanas é um pouco essa, né? Uma mudança do sentido dos eleitores. Mas a gente tem que ter cuidado, tem que ter uma cautela, porque esses números indicariam uma vitória do Biden se a eleição fosse majoritária. Mas a eleição lá não é majoritária, é num colégio eleitoral. E aí, como na eleição anterior, com a Hillary Clinton, vai pesar muito os votos em alguns estados, que são, como eles chamam lá, estados que mudam de posições, né? É o estado de Michigan, Ohio, Wisconsin, Pensilvânia, Carolina, Flórida, são estados que decidem na última hora. Se essa tendência prevalecer, e mesmo nos estados o Biden conseguir reverter a posição, nós teremos uma questão diferente do ponto de vista do Brasil. Eu gosto de fazer a diferença entre a relação entre os presidentes, entre o Bolsonaro e o Biden, e o Trump, e a relação entre as burocracias, entre as instituições dos dois países. Se o Biden ganhar, evidentemente que a relação dos dois presidentes vai ser muito diferente. O Bolsonaro não vai ter a entrada que teve com o Trump. Inclusive, agora, recentemente, quando o filho Eduardo Bolsonaro apoiou publicamente o presidente Trump, os republicanos protestaram, dizendo que a família Bolsonaro tem que ficar fora da eleição americana. Do ponto de vista institucional, mesmo com o apoio do presidente Trump, o governo americano tem sido um crítico do governo brasileiro. Então, as instituições aí têm as suas próprias lógicas, e se o Biden ganhar, o Brasil vai ficar mais isolado, com menos apoio americano nos organismos internacionais, e vai ter também uma pressão muito forte na área ambiental, porque certamente o Biden assinará o Acordo de Paris e mudará a posição. Essas são algumas das consequências que poderão ocorrer se o Biden ganhar. Bom, Cláudio, a gente tem visto hoje até mesmo o próprio presidente Donald Trump dizendo que uma vacina contra a Covid-19 deve estar disponível antes da eleição, antes de novembro. É essa a aposta dele? Hoje ou ele tem outros caminhos? Não, acho que ele está apostando todas as fichas em ter uma vacina. Eu acho que esse vai ser um fator. se realmente os Estados Unidos realmente conseguirem a vacina, acho que isso vai influenciar a eleição, mas vários cientistas dizem que isso é improvável. Então, a gente vai ter que esperar para ver. E outro fator no qual ele está jogando as suas fichas é o ataque à China. A China se transformou no principal bode expiatório da eleição americana. O Trump está ampliando os ataques e a tensão com a China para todos os setores. A tensão não está restrita mais só à questão comercial. E acho que a China, mesmo com a eleição do Biden, a China vai continuar sendo a principal preocupação estratégica dos Estados Unidos, por muitos anos. Eu acho que o que a gente deve ver é uma mudança de estratégia, uma mudança de método do Biden. Eu acho que o Biden vai ter uma histeria menor do que a que nós estamos vendo agora, que é uma histeria provocada muito por conta da eleição. E acho que o Biden vai trabalhar, vai buscar trabalhar a questão da China de maneira mais coordenada, com os aliados americanos. Acho que no governo Biden a gente vai ver um resgate do multilateralismo. O embaixador mencionou ali a volta dos Estados Unidos ao acordo de Paris. Então, acho que o Biden vai encarar a questão da China, não de maneira unilateral, mas vai buscar uma proximidade com os seus aliados para enfrentar essa questão. E acho que ele tende a ser mais pragmático. Acho que ele vai buscar cooperação com a China onde essa cooperação for possível. Acho que na questão da mudança climática, que vai ser prioritária no governo Biden, e na questão de pandemias, que são questões que exigem uma coordenação global e que o isolamento de um país ou o atrito entre os dois países não ajudam a uma solução. Embaixador, tudo isso que a Cláudia está relatando desencadeou, com a pandemia também, um grande problema econômico para os Estados Unidos. Além da vacina, se encontra uma vacina para a economia americana também? Olha, eu acho que nesse curto prazo, não. Nós vimos aí a queda brutal que houve no mês passado da economia. Nesse ano, estão prevendo uma queda de 9% do produto nacional bruto americano, sem falar do comércio exterior. Eu acho que nós vamos viver aí dois, três anos num ambiente recessivo muito forte. Eu, por causa disso, não compro a ideia que está sendo veiculada por muita gente aqui no Brasil, de que nós vamos ter uma recuperação muito rápida, que o Brasil vai surpreender. Vai ser uma recuperação, uma reconstrução, como eu chamo, muito complicada, muito difícil, porque o ambiente internacional é muito negativo. Os países todos, com exceção da China, talvez, que cresceria 1%, todos os outros países, ou a grande, ou quase a totalidade dos países, vão ter um crescimento negativo pesado. Nós, aqui no Brasil, estamos, as projeções para esse ano é uma queda de 6%, 7%, o ano que vem fala 8%, 9%, alguns falam 10%. Então, é um momento muito complicado e o fator externo vai pesar muito no momento em que o Brasil sai dessa crise pandêmica. Cláudio, o embaixador retratou bem o sistema eleitoral americano, no qual nem sempre o voto popular é representado ali no colégio eleitoral. As tensões sociais que a gente tem visto também, com atos antirracistas, de alguma forma, podem ter alguma influência na sua visão? Eu acho que sim. Eu acho que é um fator que vai mobilizar muito a base democrata. Outra característica da eleição americana é que a participação dos eleitores na eleição é decisiva também. O voto lá não é obrigatório e ganha o partido que consegue mobilizar a sua base para que ela vote. E as manifestações, essa questão em torno do racismo e as posições que o presidente Trump adotou em relação às manifestações, elas são um fator muito importante de mobilização da base democrata. E acho que outra questão que nós vamos ver nessa eleição americana é uma incerteza muito grande em torno da votação em si e a possibilidade do Trump não aceitar o resultado caso o Biden seja eleito. Os Estados Unidos, a regulamentação das eleições, a diferença do Brasil, ela é feita pelos estados. Então, cada estado tem, define a sua forma de votação. E a gente está vendo alguns estados determinados a fazer uma votação por correio. Cinco estados americanos já fazem hoje uma votação exclusivamente por correio. e seria a saída para que a eleição fosse realizada em meio à pandemia. Mas o presidente Trump tem dado declarações reiteradas sugerindo que o voto por correio é sujeito a fraude, que a eleição vai ser roubada. Ou seja, ele já está antecipadamente querendo tirar a legitimidade da eleição e ter um discurso para questionar o resultado caso ele seja o perdedor. Seria algo inédito na história americana. E acho que outro fator que também pode provocar uma crise muito grave no sistema político americano é se nós tivermos de novo um cenário em que o candidato democrata ganha o voto popular como aconteceu com a Hillary Clinton em 2016 mas perde no colégio eleitoral. Isso seria a terceira vez que isso ocorreria desde 2000, ou seja, em 20 anos. Então, acho que isso levantaria sérias dúvidas sobre a legitimidade do próprio sistema eleitoral americano. Muito bem. Faltando... Pois não, embaixador. Pode colocar. Só para acrescentar esses dois pontos que a Cláudia mencionou são muito importantes. O voto à distância vai ganhar uma projeção muito grande por causa da pandemia. Muita gente vai preferir já estão votando lá eles votam antes já estão votando e vai ter uma influência realmente na eleição e como ela disse o Trump pode questionar como foi questionado só para lembrar na eleição passada a rigor a rigor na passada e na anterior com o Bush e o Al Gore a eleição a eleição do Bush e do Al Gore foi decidida por um voto na Suprema Corte porque houve uma impugnação da votação na Flórida você lembra que houve esse questionamento dos votos a contagem dos votos então isso que a Cláudia mencionou é uma possibilidade que pode ocorrer se não houver uma clara vantagem no colégio eleitoral e no voto majoritário. Agora vamos para o nosso segundo tema que é a política ambiental do governo Bolsonaro e as pressões internas e externas contra essa política se é que dá para chamar de política ambiental como o senhor vê essa questão embaixador? Olha eu acho que nas últimas semanas as pressões internas e externas se acumularam e estão aumentando muito e estão deixando o governo brasileiro numa situação muito delicada porque essas pressões vão significar prejuízos concretos para o setor privado exportador de produtos agrícolas e importador o setor industrial importador de financiamentos de recursos financeiros então e tem um outro fator muito importante também que vai começar a pesar a partir dos próximos meses que é a ratificação do acordo da União Europeia com o Mercosul isso nada disso está tranquilo nós estamos vendo aí a Europa com uma política ambiental ligada às políticas de reconstrução depois da pandemia nós estamos vendo a Cláudia já mencionou nos Estados Unidos o Joe Biden com uma política de reconstrução também fortemente carregada com tintas ambientais e aqui no Brasil nós estamos vendo que apesar de alguns esforços feitos no Conselho da Amazônia pelo vice-presidente ainda não há resultados concretos a serem apresentados as queimadas e o desmatamento nesses últimos dois meses indicaram que apesar das forças armadas irem lá para o Amazonas os resultados não apareceram então essas pressões internas e externas vão continuar não adianta você se desculpar hoje mesmo estava vendo o ministro da economia numa reunião lá em Washington do Aspen Institute estava dizendo que nós fazemos tudo que isso é pressão externa esse tema está aí para ficar não é uma pressão externa agora protecionista nada o tema meio ambiente está instaurado na agenda internacional vai estar aí vai ficar vai aumentar e o Brasil vai ter que optar ou se ajusta ou vai ter efeitos negativos no seu comércio exterior e no financiamento de projetos importantes para a reconstrução do Brasil bom eu queria ouvir a Cláudia também sobre essa questão porque a gente insiste no governo nesse discurso do protecionismo ainda como retratou o embaixador não eu acho que essa a questão ambiental deixou de ser uma questão tratada só por ONGs preocupados com o meio ambiente ela entrou na pauta das grandes corporações internacionais multilacionais entrou na pauta dos grandes investidores internacionais e como o embaixador falou isso representa custo e acho que o Brasil está perdendo uma grande oportunidade de trabalhar sua imagem de se apresentar ao mundo como um país que consegue ser uma potência agrícola e uma potência ambiental ao mesmo tempo várias entidades que representam o agronegócio brasileiro dizem que é possível dobrar a produção agrícola do Brasil nos próximos anos sem derrubar nenhuma árvore então acho que o desmatamento ele só traz prejuízo não traz nenhum ganho para o país o setor agropecuário é o setor mais visado que sofre as maiores consequências disso mas não é o único como o embaixador mencionou há riscos a investimentos em outros setores no Brasil inclusive no setor industrial e acho que é bom dizer que a maior parte dos produtores rurais do Brasil a maior parte do agronegócio do Brasil segue a legislação ambiental e mantém áreas de reserva ambiental de acordo com o código florestal mas há uma minoria que acaba atingindo todo o setor há um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais que foi divulgado no mês passado que mostra que 62% do desmatamento na Amazônia e no Cerrado ocorreram em 2% das propriedades rurais dessas áreas então é necessário aumentar a fiscalização e ir tratar ali das questões estruturais que levam ao desmatamento vamos voltar vamos voltar a falar da questão americana mas agora envolvendo as disputas comerciais com a China vou começar pelo embaixador normalmente a gente tem visto declarações elevação de tom de um lado e do outro mas eu queria traduzir um pouco para o nosso telespectador também embaixador o que está por trás exatamente dessas disputas principalmente envolvendo tecnologia e alimentos eu acho que o que está por trás de tudo isso é a luta de poder há uma luta pela hegemonia global no século 21 entre a China e os Estados Unidos a China nos últimos 10, 15 anos emergiu como a segunda maior potência do mundo depois dos Estados Unidos e começa a ameaçar os Estados Unidos em várias áreas se tornou a China se tornou o maior país importador exportador ameaçando os Estados Unidos na área comercial se transformou numa potência tecnológica ameaçando os Estados Unidos nessa área ameaçou agora nós vimos a pandemia também as cadeias produtivas sensíveis de medicamentos de remédios de equipamentos hospitalares e tal e os Estados Unidos reagiram começa a haver uma disputa militar entrar também no mar do sul da China com tecnologias muito avançadas então é normal que a potência hegemônica questionada ou desafiada pela potência emergente reaja e os Estados Unidos estão reagindo todas as iniciativas hoje são dos Estados Unidos contra a China nós estamos vendo os detalhes o aplicativo Tik Tok lá nos Estados Unidos o 5G com uma outra empresa americana a proibição de empresas chinesas comprarem empresas nos Estados Unidos agora na Europa também havendo essa tendência então se instalou um conflito entre as duas principais potências globais e o mundo está sendo chamado a optar por um lado ou por outro eu acho que no caso do Brasil o país uma das dez maiores economias do mundo um país que tem posições importantes como no agronegócio um dos três maiores potências de agronegócio a gente não deve tomar partido nem de um lado nem de outro nós temos que ficar equidistante e tomar decisões a favor ou contra um país ou outro país quando se colocar o problema seja na área comercial seja na área tecnológica seja na área sensível de tecnologia de inovação de acordo com o nosso interesse nós não podemos nos filiar a priori numa disputa que vai levar décadas de um lado ou de outro isso não atende o interesse nacional Bom, Cláudio você que foi correspondente nos dois países a gente costuma ter um pouco mais de dificuldade de ter informações da China por causa da política fechada que visão que você traz de lá do chinês em relação a essa competição com os Estados Unidos Bom, eu morei acabei de morar nos Estados Unidos eu fiquei seis anos nos Estados Unidos então eu tenho mais a visão americana do que a visão chinesa mas eu acho que o que eu vejo conversando com pessoas na China lendo artigos é que eles veem essa ofensiva americana como uma tentativa de conter a ascensão chinesa e a China considera ver essa ascensão como algo absolutamente legítimo como seu direito ao desenvolvimento e a volta da China a um papel que historicamente a China ocupou até o século XIX até a regulação industrial a China era a maior economia do mundo a China representava 30% do PIB mundial era o grande centro de manufatura do mundo e com a revolução industrial e com a guerra do ópio a China foi invadida por potências estrangeiras e entrou no que os chineses chamam de século de humilhação em que a economia do país se engolou o império acabou e o país foi ocupado vários segmentos do país foram ocupados por potências estrangeiras então os chineses veem essa ascensão agora como uma volta ao seu lugar histórico legítimo e vem na ofensiva americana uma tentativa de conter essa emergência da China embaixador o senhor citou movimentações militares que tem chamado atenção ultimamente o senhor vê algum risco potencial de alguma conflagração nesse aspecto a gente tem visto mais na verborragia e nas disputas comerciais podemos partir para algo mais sério não eu acho que não no curto prazo nem no médio prazo daqui 40 50 anos é outra história como diz o outro a longo prazo estaremos todos mortos mas eu acho que não o que há agora é uma confrontação tecnológica também na área militar até uma corrida espacial nós estamos vendo aí entre os dois países é mais uma corrida tecnológica e atritos eu estava pensando quando eu falei dessa questão militar nessa competição tecnológica por armas por espaço e atritos pequenos no estreito de Taiwan mais na frente a questão de Hong Kong a questão das pescas e do petróleo nas costas do Vietnã da Malásia enfim coisas localizadas no mar do sul da China até porque a China desenvolveu ou criou umas ilhas artificiais lá onde fez bases militares em áreas contestadas áreas marítimas contestadas então você vai haver vai haver uma crescente um crescente atrito militar mas eu não vejo porque não tem interesse nem americano nem chinês de um atrito bélico escalar no futuro previsível Queria que a Cláudia completasse também um pouquinho mais da visão aqui do Brasil aquele discurso que a gente tem visto na política ambiental o embaixador citou aí nesse estado do Brasil se adequar se aplica também a ter uma posição cautelosa nessa disputa o Brasil em relação aos Estados Unidos e à China? Eu acredito que sim o Brasil tem relações comerciais e financeiras e de investimentos muito importantes com os dois países e com a pandemia a nossa dependência em relação à China cresceu ainda mais as exportações para a China continuaram crescendo mesmo no primeiro trimestre quando a China viveu uma retração da sua economia de 6,8% do PIB mesmo nesse período as exportações do Brasil para a China continuaram a crescer enquanto as exportações do Brasil para os nossos tradicionais outros tradicionais parceiros como Estados Unidos Argentina Europa elas caíram e caíram muito as exportações do Brasil para os Estados Unidos caíram mais de 30% enquanto nos primeiros sete meses desse ano as nossas exportações para a China cresceram 16% hoje o Brasil exporta 34% de tudo que o Brasil exporta vai para a China e a participação dos Estados Unidos caiu para 10% e acho que é importante falar também que os Estados Unidos são um competidor do Brasil no mercado agrícola chinês e os Estados Unidos é o segundo maior fornecedor de soja para a China e compete muito de perto com o Brasil para esse mercado e também é um grande fornecedor de carne para a China então acho que a gente tem que olhar com muito cuidado essa disputa eu acho que eu concordo com o embaixador eu acho que não interessa o Brasil tomar partido a priori nessa disputa eu acho que cada caso tem que ser analisado com a sua especificidade e o país tomar uma decisão levando em conta os interesses nacionais do Brasil muito bem continuamos só para reforçar o que ela dizia só um dado assim que me chocou muito quer dizer com essa mudança essa concentração nas exportações da China a totalidade da exportação do Brasil e do Brasil para os Estados Unidos e para a Europa juntos é menos do que a exportação para a China você veja como é que nós estamos dependentes do mercado chinês muito bem e chegamos já quase ao finalzinho do nosso programa nessas considerações finais um olhar para o Líbano onde houve aparentemente até agora um acidente com nitrato de amônio que deixou centenas de mortos milhares de feridos e desabrigados também mas que chamou atenção por uma crise política em função do sectarismo político e religioso e também econômica no Líbano embaixador queria começar pelo senhor como é que o senhor vê esse momento do Líbano no contexto conturbado regional com disputas entre Síria Irã Arábia Saudita como é que o senhor vê esse momento em primeiro lugar uma palavra de alento às vítimas foi um episódio muito triste morreram quase 200 pessoas 5 mil pessoas feridas muitos desaparecidos ainda eu acho que até aqui pelo menos parece que foi mais incompetência do que outra coisa ter aquela quantidade de amônia no mesmo lugar agora hoje à tarde começaram a aparecer algumas notícias das áreas de inteligência do Líbano com a possibilidade de ter havido uma bomba que detonou todo esse processo esperemos que não seja isso porque se ficar comprovado que houve efetivamente algum ataque e a bomba pode ter sido inclusive do próprio Hezbollah ou de Israel ou de Hezbollah porque está havendo um problema sério no Líbano por causa do julgamento de um elemento do Hezbollah que foi quem atacou o primeiro-ministro que faleceu Hariri então a situação política está muito conturbada há muitas teorias de conspiração nós temos que esperar com calma para ver porque realmente seria um elemento a mais dramático para conturbar o clima o meio ambiente lá no Oriente Médio Bom Cláudio para você fechar então nesse contexto de sectarismo colocando embaixador essa divisão conturbada de poder entre muçulmanos sunitas muçulmanos xiitas e cristãos maronitas ainda tem economia com a inflação elevadíssima no Líbano Sim e acho que essa catástrofe traz riscos imediatos para uma população que já está vivendo antes da explosão já estava vivendo uma crise que é a pior crise econômica do Líbano desde o fim da guerra civil em 1990 o Líbano é um dos países mais endividados do mundo eles declararam moratória na dívida externa em março estão com dificuldade enorme de conseguir reservas para sobreviver para isso funcionar e a destruição do porto traz um risco muito sério de desabastecimento e de fome porque 60% das importações do Líbano chegavam por esse porto de Beirute então nesse momento eu acho que a ajuda humanitária vai ser crucial para o Líbano enfrentar a crise imediata que vai ter mas depois disso o Líbano vai precisar de muito mais para conseguir reequilibrar suas finanças e para isso ele precisa o governo vai precisar demonstrar disposição para fazer reformas e também para repensar a questão do Hezbollah para poder viabilizar um pacote de ajuda internacional que permita ali uma recuperação econômica do Líbano mais para frente muito bem essa situação do Líbano a gente continua cobrindo em tempo real se acompanha nas plataformas do Estadão e assim nós chegamos ao final de mais uma edição do Interlocução programa que traz a análise da conjuntura internacional e eu agradeço aos nossos convidados Cláudia Trevisan jornalista e ex-correspondente do Estadão nos Estados Unidos e na China Cláudia obrigado até uma próxima oportunidade obrigado a vocês pelo convite e também agradeço ao nosso parceiro de todos os programas mais uma vez embaixador Rubens Barbosa diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior obrigado embaixador continuamos no isolamento mais juntos obrigado mais uma vez e em especial agradeço a você que nos acompanhou em mais uma edição do Interlocução até a próxima até a próxima